A quadra de Natal, tão intensamente vivida cada ano por todos nós, onde a família, a amizade, a solidariedade, o convívio e a partilha potenciam o sentimento humano, ficará mais uma vez marcada por restrições impostas pelas autoridades de saúde e pelos nossos governantes. Mas a capacidade de adaptação e a resiliência fazem com que os momentos menos bons como este que atravessamos, se consigam vencer com ânimo, otimismo e muita prudência. Por isso, desejo que neste Natal, todos nós tomarenses, aqueles que residem no nosso Conselho e aqueles que nos visitam, tenham a força, o entusiasmo, a tolerância e a compreensão para ultrapassar este momento menos bom. Que continuemos a ter uma atitude responsável, de modo a que o ano de 2022 nos devolva e fortaleça a esperança, a segurança e a confiança, para que voltemos a ser felizes. A todos um santo e um próspero ano de 2022.